Ah, mano, tem hora que você só quer chegar e jogar um videogaminho de boa, né? Essa é a minha hora, queridos. Então vamos agora curtir um videogaminho sem pressão. E aí, gente, tudo bem? Tudo bem, Gosto. Contei o que aconteceu no domingo. Menina, você tá sabendo. Que loucura, mas eu não tô te vendo direito. Deixa eu ver se assim fica melhor. É que fica esse barulho, né? Então, eu fiz tudo. Comprei as coisas já pra viagem. Comprou? Aí, domingo, eu saí, fui lá pro shopping e consegui comprar. Ai, que lindo, pegou o açougue. Peguei, peguei, peguei e troquei. Troquei também, minha filha. Troquei também. Troquei aquele que você me deu, sabe? Ficou pequeno. Não, mas aí fica melhor desse jeito, né? Foi legal. Então, aí você quer tomar um suco. Ah, depois você pega. Aí eu quero, eu quero um suco. Você quer suco? Não, obrigado. Obrigado, eu quero suco. Pegar mais potas. Isso é foda. Quando a gente tem o nosso videogame na sala, velho, a gente quer jogar, sempre tem alguma coisa pra atrapalhar. Ah, tudo bem, meu amigo e minha namorada foram pro quarto, agora eu posso jogar tranquilo. Sério, campainha agora? Não, eu não vou atender, né? Deixa eu trocar. É sério, que ainda estão trocando mais a campainha. E aí eu já volto. Bom, voltando pro jogo, né? Vamos aí. Porra, olha pros lados, você não olha. Mas eu sei que não tem ninguém ali, mano. E daí? Se os caras entrar do nada? Eles não vão entrar, eu sei que eles vão vir daqui, ó. Por que você deu tiro no vento? Porque os caras tão vindo daqui, eu sei, eu tô dando pré-fight. Não, tá certo. Sai daí, volta pra dentro, vai morrer. Não, mano, eu não vou morrer, fica calmo, confia em mim. Vai lá pra baixo, eu não tô escutando o passo dos caras. Cadê? Onde? Da onde eu tô levando tiro? Eu não tô vendo. Meu Deus. Ah lá, os caras vão matar o refém já. Eu não tô escutando de que lado eles estão. Atira, Jesus. Eu não consigo, mano. Deita, sei lá, me carrega. Matei, mano. Ah, mano, isso é muito lixo, velho. E o pior, quando você vai jogar na sala, velho, você tem um problema de você não escutar direito, você não consegue escutar. Quando você joga, principalmente, com o som saindo da TV, né? Muita coisa te atrapalha. Mas, enfim, vamos jogar. Eu acho que ainda vai dar pra jogar bem essa partida aqui. Ai, meu Deus, eu tô devendo a balada ali. Mãe, eu tô jogando, mãe. Mãe, não dá pra escutar. Ah, filha, tem que limpar. Tem que limpar. Não dá pra escutar de onde os caras estão vindo, mãe. Espera um pouquinho. Desliga aí que eu já vou. Não dá pra pausar amanhã online. O menino tá me xingando ali, meu Deus. Já vou desligar. Já vou. Sem contar que às vezes a gente precisa trocar cal e alguma coisa e a galera atrapalha a gente. Mas, pelo menos agora os videogames tem consolinho aberto e tal. É só você falar... Ô, tá vindo aí na sua esquerda, mano. Presta atenção aí. Olha o cara ali, ó. E aí, Lino. Será que você é o quarto? Você tá nesse videogame ainda? Dos militares. Ô, mãe. O problema é seu dos meninos. E aquele quarto bagunçado. Mãe, o áudio tá aberto. Eu tive que... O problema é seu e quem tá jogando. Aquele quarto é uma bagunça. Acabei de chegar do mercado com um monte de coisa pra fazer, moleque. Para que os videogames jogam. Para um pouco, meu. Não dá pra aguentar, não. Vai arrumar seu quarto. Para pelo menos cinco minutos. Você vai organizar aquele quarto. Pensando nesses problemas, a HyperX desenvolveu o Stinger. É um headset. Ele funciona em todas as plataformas. No PC, no Xbox One, no Playstation 4. Ele é extremamente confortável. O microfone dele tem cancelamento de som. Então, enquanto ele tá aqui, ele tá funcionando. Você fala assim, ó. Desligou. Então, os caras não escutam o que estão falando perto de você. Além do cancelamento de ruído também, que não vai atrapalhar seu time na hora da calma. Ele é mega confortável. Ele isola a sua orelhinha. E é sério, ele é um headset de entrada. Então, isso é muito bom. Porque ele é muito baratinho. Pra você que nunca comprou um headset, ele tem um preço muito bacana. E a qualidade dele é absurda. A HyperX produz os melhores headsets. Agora o pessoal aqui de casa não vai conseguir me atrapalhar, mano. E ó, só instalar aqui, ó. Já era. Oi, Igor. Tudo bem? Eu te falei. Porra que era. Ai, a campanha eu não vou atender não. Quer saber? Deixa eu calar. Eu não quero saber com ninguém, mano. E aí, mano? Voltei. Falei. Falei. Que isso? Você sai entrando assim? Por que você não foi lá e abriu a porta pra mim? Eu não escutei, cara. Eu tava com um headset. Ah, eu vim aqui te ajudar a jogar. Ah, tá bom. Tá bom. Vai me ajudando aí. Vai dando cal. Tá bom. Vai lá. Vai lá. O aspirador, mano. O aspirador, mano. O aspirador, mano. Bora, Alex. É, desculpa. Aqui, o caso do pessoal é meio barulhento mesmo. De novo esse videogame. Para um minuto, pô. Não vou atrapalhar vocês, não. Espera aí. Para um minuto, esse videogame. Aí, queridos, ela acabou. Vamos embora. Vamos voltar pro jogo. Beleza. Eu quase atrapalhei. Não, mas tem esse microfone mó bom no Stinger, mano. Ele quando eu... Eles até... Eu sei que vocês escutaram um pouco. Quase que era um dos ruídos. Mas quando eu levantei, vocês não escutaram nada. Eu não atrapalhei o time. Vamos embora, mano. Vamos mais. É isso, meus queridos. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Por vocês terem passado por essa aventura comigo. Muito obrigado a HyperX pelo Stinger. Eles já mandaram faz um tempinho pra mim. Mas eu queria trazer pra vocês essa multifuncionalidade, né? Como ele funciona bem na sala. Como ele funciona bem pra você. E não tem nenhum headset. E a começar, o Stinger é excelente. Melhor confortável. Tem controle de volume aqui na lateral. Então se você precisar aumentar ou abaixar o volume é muito prático. O microfone dele é muito bom. Ele é levinho. Ele é barato. Mano, é sensacional. Espero que vocês tenham gostado. Esse sketch aqui no canal é completamente diferente do que vocês estão acostumados. Mas eu acho que seria divertido passar isso aí. Que eu passei a minha vida inteira por essa situação. Então eu sei que muitos de vocês passam por ela também. Meus queridos, muito obrigado. Tamo junto. Falou HyperX. É nóis. Um beijo. Tchau.